Música Muito bem, leitores do livro Dharma e suas leis. Agora nós estamos aqui na imagem 2, esquema de desdobramento das fases, na página 60. Aqui eu separo em 4, 4 fases, vamos entender cada uma delas. A programação existencial, ela não é feita por nós, ela é feita por mentores mais elevados. Às vezes a gente acha que são aqueles mentores que a gente tem um contato diário na colônia, não necessariamente. Às vezes a coisa vem do mais alto e a gente nem dá pitaco, porque a gente não tem os dados, não tem a lucidez, não tem a visão de conjunto, as informações, os parâmetros. Então a gente só vai seguir essa programação, tá? Então foi programado, foi feito um projeto lá. Aí depois, baseado nesse projeto, a gente nem precisa de saber o que é, nós vamos começar o estudo, a prática, o curso intermissivo. Nessa terceira circunferência mais interna aqui, eu reencarnei a infância, a adolescência, eu estou começando a fazer o meu Dharma. É o Dharma previsto. O Dharma previsto foi o que foi desenhado em termos ideais lá na programação. No curso ele foi estudado. E aqui no Dharma previsto é onde você encosta a barriga no balcão e vai trabalhar. É a missão de vida, o propósito, a missão da alma. Bom, e na verdade, a gente fica em subnível, né? A gente esquece, perde a lucidez, tem obsessão, cai nos desejos, se desvia. Então o que que acontece? Isso aqui é o previsto, mas o realizado é sempre menor. É sempre menor. E vocês vão entender como, quando e porquê é menor no decorrer desse livro que está aqui. Mas eu quero que você entenda a distinção que eu estou fazendo entre essas fases. Então a programação pelos mentores espirituais elevados. Aí a planilha, o projeto, chega lá para os supervisores, os gerentes do curso intermissivo. Aí eles vão começar a ministrar o curso para a gente, para mim, para você, para os outros. Aqui. Muito bem. Aí você reencarnou. Aí você está com o Dharma fresquinho na cabeça, as instruções que te passaram lá no curso intermissivo, as dicas, o que evitar, o que fazer, né? Bababá, bababá, é o Dharma previsto. Mas aqui a gente sempre erra, a gente sempre faz porcaria, a gente esquece, a gente é humano, é defeituoso, tem a sombra, né? E a gente acaba fazendo muito pouco, muito menos. Se você fizer 10%, está fazendo muito. Você vai entender no decorrer desse livro. Então essa figura aqui é o desdobramento das fases. A imagem 2 na página 60. Então essa é isso que está aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí